Olá seres iluminados, olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Hoje meus queridos eu trouxe uma pedra bem conhecida, um cristal bem conhecido e muito poderoso e nós vamos estar falando um pouquinho das características e das curiosidades, além de propriedades energéticas da turmalina rosa, vou tentar focar aqui para você, então nós vamos estar falando sobre a turmalina rosa Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho dando continuidade ao nosso vídeo de hoje. Fui! Bom meus amigos, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos estar falando um pouquinho da turmalina rosa Esse cristal fantástico, muito bonito e extremamente poderoso. A turmalina rosa é um complexo de borosilicato possui uma dureza de 7.5 na escala MOSS. Dentre as suas propriedades energéticas, a turmalina rosa ela nos ajuda a atrair sucesso, prosperidade em nossa vida e muita abundância, incluindo abundância financeira Ela nos inspira a ter mais criatividade e nos ajuda também a ser mais carismático, a ter habilidade para ensinar e a comunicar através da verdade e da sabedoria. Outras características da turmalina rosa é que ela transfere energias negativas Ela converte essas energias negativas em energia positiva, ela tem essa capacidade de transferência de polaridade das energias Além disso, ela equilibra os nossos campos energéticos e também nos ajuda no quesito de cura Quando nós estamos utilizando terapias com cristais, ela auxilia nos resultados bem positivos Além do mais, ela nos auxilia também e nos ajuda no estudo das ervas, no estudo do herbalismo Caso a pessoa tenha, trabalhe com ervas, com herbalismo, a turmalina rosa auxilia essa pessoa na absorção e no acúmulo deste conhecimento Além do mais, esse tipo de turmalina aumenta nossos sentidos, nossos sentimentos também de compaixão, de visão profissional Além do mais, a turmalina rosa é ótima, ótima para pessoas que pretendem ter redução de peso, fazer dietas Mas com propósitos de saúde, não estético, ela nos ajuda a ter essa perda de peso em casos de saúde E também ela nos auxilia com problemas oculares, problemas do coração e ajuda no nosso bom funcionamento do sistema imune A turmalina rosa, ela está ligada ao chakra do terceiro olho e ao chakra cardíaco No zodíaco, ela está interligada ao signo de sagitário E a sua origem é um pouco diversificada Ela pode ser encontrada no Brasil, na Namíbia, na Tanzânia, Estados Unidos, Madagascar, Sri Lanka, Elba e em outros locais também do mundo Bom, meus seres iluminados, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado de saber, de conhecer um pouquinho mais sobre a turmalina rosa Minha turmalina aqui é bruta, ela não está presente no cristal de quartzo, ela já é separada E se você ainda não fizer parte da nossa família, se inscreva no nosso canal Venha fazer parte do mundo dos cristais mágicos, você também Deixe seu comentário, o seu joinha, o seu like, que é muito importante para a divulgação do nosso material Que é feito com todo o carinho, além de ativar o sininho das notificações e nos siga no Instagram Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e lá eu publico material exclusivo para o Instagram Tudo o que vai acontecer aqui no YouTube é publicado lá em primeira mão e muito mais Então, meus amigos, meus seres iluminados, desde já, gratidão, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo Fui!